Boa noite, está começando mais um Educação e Cidadania com o projeto 2021 na Ponta do Lápis, que pretende ajudar as pessoas a colocarem suas finanças em dia. Vamos exibir a live com Patrícia Palermo, economista-chefe do sistema Fê Comércio Sesc Senac, parceiro cultural da TV Câmara. O programa de hoje foca na importância de criarmos uma reserva de emergência. Sejam todos muito bem-vindos e depois de um ano que nem este, é hora da gente fazer um balanço do que passou e começar a pensar no que vai vir. Eu vou conversar aqui com vocês, estruturando a minha fala, em alguns pontos. O primeiro ponto principal é pensar o seguinte, não existe economágica, gente, tá? A gente vai ter que lidar com o material que a gente tem. No caso, a gente tem as nossas receitas e as nossas despesas. Então, vamos primeiro começar pensando quais são as nossas receitas, né? O que você pode contar de receitas? O seu salário, você ganha o aluguel de uma sala que você tenha, ou de uma outra casa, você ganha algum tipo de renda extra, tem que contabilizar lá. E do outro lado, você tem que verificar também quais são as suas despesas. Muita gente sabe direitinho quanto ganha, o problema é saber o quanto gasta. Então, o primeiro passo para começar a articular essa questão de fazer o equilíbrio das contas é justamente mapear as suas despesas. E aí, não pode ficar só na memória, não. Tem que colocar isso no papel, numa planilha, num aplicativo, que você consiga verificar para onde está indo o seu dinheiro. Então, o primeiro grande exercício que você tem que fazer é esse. Fazer o mapeamento das suas receitas e das suas despesas. Quando você faz isso, você consegue ter, de maneira clara, um diagnóstico sobre as suas finanças pessoais. Então, agora que o ano está acabando, gasta um tempinho aí, nessas últimas semanas do ano, para fazer isso, para passar limpo o que aconteceu na sua vida financeira. Como é que estão hoje organizadas as suas despesas. E controla lá, não só os grandes grupos, né? Aquelas coisas que a gente sabe onde vai o nosso dinheiro, como, por exemplo, o aluguel, o condomínio, né? Mas também mapeia aquelas pequenas contas que acabam fazendo, né, a diferença e levando a gente, às vezes, para um resultado negativo, né? Às vezes, pode ser aqueles pedidos a mais que a gente faz de comida em delivery. Às vezes, pode ser aqueles gastos daquelas comprinhas a mais que a gente faz, porque a gente acha que a gente merece e assim por diante. Então, o primeiro grande passo é fazer isso, tá? É pensar nas suas receitas e pensar nas suas despesas. Visto isso, dá para a gente ter uma ideia de como é que as coisas estão. Se a gente está no azul ou se a gente está no vermelho. Se está no azul, show de bola. Se está no vermelho, é hora de começar a promover os ajustes. Mas, mesmo as pessoas que estão no azul, tem que pensar se estão formando uma coisa super importante, que é a chamada reserva de emergência. O ano de 2020, ele mostrou para a gente que o impossível é bem diferente do improvável, né? Quem diria que você, né, viveria uma situação que nem essa, como a gente vive hoje, né? É complicado ser a pessoa que ajuda a escrever um capítulo tão relevante da história como esse que a gente teve esse ano, né? Então, a pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa e, com isso, tirou renda de muita gente, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, mais de 600 mil pessoas foram afetadas com redução de salários ou suspensão de contratos durante o período da pandemia. Fora o pessoal que acabou perdendo ainda os seus empregos. Então, obviamente, deu um choque de renda em várias casas, em todo o nosso estado, em todo o nosso país, em todo o mundo, né? E aí vem uma questão relevante. Quem poderia ter nos ajudado nesse período? A reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? Essa reserva de emergência é aquele dinheiro que você tem lá guardado, de fácil acesso, que vai te ajudar a passar por momentos mais complicados, tanto do ponto de vista de receitas, quanto do ponto de vista de despesas, com mais tranquilidade, tá? A nossa vida, ela é repleta de incerteza, né? A gente não sabe como é que a gente vai acordar no dia de amanhã, né? Infelizmente, a gente tá sempre sujeito a ficar doente, a perder o emprego, ou outras coisas que são menores, mas que acontecem também, né? É aquele reparo na casa que tem que ser feito, é aquele reparo no carro que tem que ser feito. Então, essas coisas podem demandar um dinheiro que, às vezes, a gente não tem. E se a gente não tem, a gente acaba tendo que acessar esse recurso junto ao sistema financeiro. E como a gente faz isso de uma maneira, às vezes, impensada, a gente acaba usando o crédito que tá mais fácil disponível pra gente. E justamente o que tá mais fácil pra gente é justamente o mais caro. Então, pra evitar isso, a gente precisa formar uma reserva de emergência, tá certo? Então, vamos começar pensando em quanto que a gente tem que ter guardado nessa reserva de emergência? Bom, essa pergunta é a primeira pergunta que todo mundo faz, né? Quanto tem que ter guardado uma reserva de emergência? Bom, a resposta, como quase tudo na vida, é depende. Depende do que, Patrícia? Olha, depende, por exemplo, do seu vínculo de trabalho. Pessoas, por exemplo, que são funcionárias públicas, ou que são aposentadas? São pessoas que têm renda muito mais estável. Essas pessoas, é indicado pra elas que elas possam ter ali guardado o equivalente aos três meses de gastos mensais. O que significa isso? Não é que ela tenha que guardar o equivalente a três meses da renda dela. Não, não. Ela tem que gastar o equivalente, ela tem que ter guardado o equivalente a uns três meses do quanto ela gasta. Ah, então, pra isso é importante apurar quanto é que é o teu custo de vida, quanto é as tuas despesas mensais. Agora, e as pessoas, por exemplo, que são CLT? As pessoas que são um CLT, o que a gente sabe? Que elas estão sujeitas a perder o seu trabalho. Quando elas perdem o seu trabalho, elas podem acessar, por exemplo, benefícios como o seguro-desemprego. Mas o seguro-desemprego, ele pode ter uma diferença muito grande, até, da renda que essa pessoa tinha anteriormente, né? E aí fica difícil fazer com que todas as suas despesas caibam naquele salário ali, naquela remuneração da, do seguro-desemprego. Do benefício do seguro-desemprego. Então, o que é indicado que se faça? É indicado que essas pessoas guardem aí em torno de seis meses de gastos mensais, tá certo? O equivalente a seis meses do seu gasto médio mensal. Esse número pode aumentar? Pode. Por exemplo, a gente tá vivendo um momento agora de desemprego muito alto dentro da sociedade, né? E ano que vem vai ser um ano em que, por mais que o emprego aumente, o desemprego também vai aumentar. Como assim, Patrícia? Como é que vai aumentar emprego e vai aumentar desemprego? Simples. O que é um desempregado? Desempregado é uma pessoa que procura emprego e não acha. Hoje, muita gente não tá procurando emprego. Muita gente tá em casa, né? Ainda recebendo benefícios, seja do auxílio emergencial, seja ainda do processo recorrente das demissões que aconteceram esse ano. Mas, em 2021, o cenário é outro. Muitas pessoas vão ter que voltar ao mercado de trabalho para procurar emprego. Quando as pessoas voltam para o mercado para procurar emprego, enche, né? Esse mercado de trabalho de pessoas desocupadas, isto é, de pessoas que estão procurando emprego. Isso acaba afetando os salários de entrada, né? Então, tudo se modifica. Então, fica aqui uma sugestão para quem tá, por exemplo, principalmente em empresas que estejam nesse momento, né? Que estejam correndo demissões e assim por diante, que a reserva de emergência aí tem que ser aumentada. A gente tem que pensar em algo em torno de oito até doze meses. Então, tem que formar aí, necessariamente, uma reserva de emergência mais longa. A mesma coisa acontece, né? Com aquelas pessoas que não têm uma estabilidade de trabalho, seja dada por um contrato com o setor público, seja por um contrato com o setor privado. Nós estamos falando aí, por exemplo, de pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo empregatício. Essas pessoas têm que ter, efetivamente, uma renda, uma reserva de emergência majorada, assim, algo em torno de, no mínimo, uns doze meses, principalmente num cenário como que a gente vive hoje. Essa reserva de emergência, a gente tem que botar na nossa cabeça que ela tem que ser usada na emergência, né? A emergência, como eu disse para vocês, ela é uma situação inusitada, ou de baixa de renda, ou de aumento de gastos, em que, efetivamente, existe a necessidade de conta. São raríssimas as situações em que você vai ter que usar a sua reserva de emergência para aproveitar uma oportunidade. Então, você só usa a sua reserva de emergência para aproveitar uma oportunidade se você já conseguiu respeitar esses mínimos que são as margens de segurança, né? Aí você diz assim, poxa, Patrícia, mas isso é tão difícil. Por exemplo, você que é tão melhor dormir com a consciência tranquila de que se acontecer alguma coisa no seu dia seguinte, você tem como arcar com isso, né? É tão melhor a gente fazer um sacrifício de uma maneira pensada, planejada, do que daqui a pouco ser atropelada numa situação que a gente não sabe direito o que vai fazer, como é a decisão melhor a ser tomada, e aí daqui a pouco entrar ainda numa enrascada que pode prejudicar ainda muito mais o seu futuro, né? Então, esse ponto é uma coisa muito importante. Então, estabelecido aí, né? Qual é que é o volume de reserva de emergência que você tem que ter? Você vai poder se perguntar, e agora? Como é que eu pego e monto essa minha reserva de emergência? Lembra que a gente falou lá no início, né? Que a gente tinha que fazer um mapeamento das despesas? Pois é. Esse mapeamento das despesas, ele mostra pra gente aonde a gente está colocando o nosso dinheiro, né? E quando a gente faz esse mapeamento bem feitinho, a gente tem muitas surpresas, né? Muitas surpresas por quê? Porque muitas vezes a gente faz gastos de maneira impensada. Ou existem gastos lá na nossa conta que simplesmente estão lá porque sempre estiveram, né? Então, o que a gente tem que pensar? Que se a gente não tem uma reserva de emergência, ou essa reserva de emergência não está indo nos patamares mínimos para dar segurança para a gente, talvez a gente tenha que fazer pequenos sacrifícios hoje para garantir essa nossa tranquilidade do amanhã, né? Então, coisas bem importantes aqui. Tem muita gente que lá no seu plano de gastos, por exemplo. Ah, eu sou sócia de um clube. Mas quantas vezes você vai no clube? Ah, eu vou pouquíssimas vezes. Então, por que que você é sócia do clube? Você paga lá a mensalidade e você não vai. A mesma coisa acontece quando você faz isso com uma academia, né? Ou quando você faz sobre um curso de inglês pela internet que você não assiste. Se você está pagando algo que você não usa, você está jogando dinheiro fora. Outra questão importante, lá o plano da TV a cabo. O plano da TV a cabo, ele é algo que muitas vezes usa de um recurso grande dentro da das casas das pessoas. Só que muitas vezes a gente tem aquele plano de uma época que ninguém tinha streaming. De uma época que ninguém tinha Netflix, né? Disney Play, Disney Plus e assim por diante. Agora as pessoas já têm isso. E aí você continua com o mesmo plano de TV a cabo que você tinha com esses outros streamings. Pra quê? Quem sabe a gente repensa esse plano de TV a cabo, torna ele menor e vai para os streamings, tá? Nos streamings. Você já pensou em compartilhar? Eu tenho amigos que compartilham, né? A conta lá do streaming. Isso é possível, isso é legal, isso é bacana de fazer, né? Legal do ponto de vista legal e bacana também porque você tem várias contas e você não precisa necessariamente, né? Ter todo mundo da mesma casa compartilhando aquela conta. Seu plano de celular. Você já pensou se o seu plano de celular é adequado ao seu uso? E pensa. Outra, a sua conta no banco. Você já pensou quanto custa a sua conta no banco, né? Você já pensou que você tem outras alternativas do que simplesmente ter a conta no seu banco, né? Vamos pensar uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente entra para trabalhar em algum lugar e a pessoa diz assim, ah, você tem que ter a conta em tal banco, né? Aquela conta que você tem ali é uma conta salário, essa conta salário não precisa ser paga, né? E você pode fazer hoje, existe de uma maneira muito fácil de fazer isso, né? Você receber a sua conta salário em um determinado banco e fazer de maneira imediata a portabilidade desse recurso para uma outra conta que não seja paga. Hoje a gente tem disponibilidade, né? De contas praticamente gratuitas, né? Em bancos digitais. Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Pesquisa, né? Isso é uma coisa importante, né? A gente gasta tanto tempo da nossa vida tentando ganhar dinheiro e a gente não gasta tempo da nossa vida tentando cuidar desse dinheiro que a gente tem. Então, existem vários pequenos mecanismos em que a gente pode secar esses gastos que podem ser evitados ou que podem ser diminuídos. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, diminuídos por hora, né? Quem disse que precisa ser para sempre? Mas que a gente precisa fazer isso agora para montar aquilo que é uma reserva primordial, é a primeira de todas as reservas que a gente tem que ter, né? Aí vou ir para um outro ponto que é um pouquinho mais delicado, né? Muitas vezes as pessoas acabam tendo um tipo de vida que é muito mais caro do que a renda dela possibilita, tá certo? E o que eu estou dizendo aqui para vocês aqui é que a gente tem que sempre viver um degrau abaixo do que a gente ganha, né? E por quê? Por causa disso, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa renda e com a nossa despesa, isso pode, muitas vezes, entrar numa situação de desequilíbrio ali, mesmo que temporário, mas isso pode acabar tendo efeitos bastante negativos sobre a nossa vida de consumo futura. Então, olha só, esse ano da pandemia, todo mundo em casa, né? Tendo que trabalhar de casa, repleto, muitas vezes, de frustrações, ia lá, pegava o telefone e chamava a comida, né? Olha, delivery é uma coisa boa, é uma coisa fácil, né? Mas custa, né? Ninguém está dizendo para as pessoas não fazerem mais isso, né? Não usarem mais isso. Mas, dependendo da quantidade que você faz uso disso, isso vai pesar no seu orçamento e, no final do ano, quando você faz a conta de quanto você gastou nesse tipo de serviço, você vai se dar conta que, com esse mesmo recurso, você podia estar gastando em algo que fazia mais sentido para você, né? Então, tem que olhar para ver se as coisas que você compra, compra, onde você compra, quando você compra, tão adequadas ou não adequadas, ao ter um momento de vida atual. De novo, a gente não está falando para as pessoas abrirem mão de toda e qualquer coisa em termos de consumo que faça com que ela se sinta bem. A gente tem que cuidar para a gente não se sentir bem o tempo todo, tá? Porque, por exemplo, se eu tenho uma torta, eu comi um quindim, que é uma coisa que eu adoro, né? Se eu comer quindim, todo momento que eu quero me fazer bem, eu vou terminar um período diabética, né? Então, não dá. A gente tem que cuidar com esse tipo de coisa, né? Esse tipo de atitude, aos pouquinhos, pode levar a gente para uma situação muito ruim. Então, dá uma checada no teu orçamento, vê o que pode ser cortado, verifica que existem, por exemplo, despesas que elas podem não ser recorrentes, elas podem não acontecer todo mês, mas elas sempre vão estar ali, né? Por exemplo, começa o ano e você sempre recebe quem? Aquela cartinha da prefeitura dizendo Seu IPTU, agora tem desconto, né? Mas tem o IPTU para pagar. Você tem que pagar o IPVA. Vem pagar a lista de material escolar do seu filho. Isso vai sempre ter. Vai sempre existir. E isso não pode te pegar de surpresa. Tem que estar lá na conta, tem que estar lá programado. E aí vem uma questão importante. Você foi lá, fez o seu ajuste, né? Pegou, conseguiu fazer a reserva que precisava. Aí vem a pergunta. Aonde eu coloco, né? Aonde eu guardo esse dinheiro? Essa pergunta é uma pergunta que vem seguida de uma outra, né? Que é assim. Patrícia, qual é o melhor investimento de todos? Né? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos começar a falar a segunda pergunta, né? Não existe um melhor investimento de todos. Segundo, aonde eu tenho que guardar minha reserva de emergência? Em algum lugar que não corra risco. Ponto. Isso você tem que ter em mente, assim. Tem que guardar a reserva de emergência em lugar que não ofereça risco. Aí vem alguém na sequência assim. Ah, então vou botar um lugar que eu sempre botei, que a minha mãe botou, minha avó botou. Meus vizinhos colocam. Vou botar na poupança. Eu vou dizer, não, não bote na poupança. Tem outros lugares que podem te oferecer a mesma condição, né? De não correr riscos, com uma rentabilidade um pouquinho melhor. Não quer dizer, olha só, gente. Não quer dizer que quando a gente está falando de reserva de emergência, a gente tem que priorizar rentabilidade. Mas se a gente tem alternativas melhores, por que não? O brasileiro, em geral, ele aprende várias coisas na escola, mas muito pouco ele aprende sobre como fazer uma coisa muito simples, que é lidar com o seu dinheiro, né? Durante muito tempo, dentro da sociedade brasileira, principalmente os poupadores menores, tinham pouquíssimo acesso a alternativas de aplicação. E aí a gente popularizou esse uso da caderneta, né? Da caderneta de poupança. Só que hoje, o mundo é outro. A gente tem outras alternativas, né? Alternativas que rendem mais, que são tão seguras quanto, e que oferecem para os indivíduos, né? A mesma liquidez, por exemplo, que é essa facilidade de acesso ao recurso, que a caderneta de poupança tem, né? Então, vamos pensar aqui em algumas alternativas. Eu já falei, anteriormente, né? Que hoje a gente tem alternativas diferentes aí de ter conta em banco, né? Conta em banco, conta em cooperativa, conta em corretora. Você já deve ter ouvido falar numa coisa chamada de conta remunerada, né? Tem várias alternativas aí, seja em corretora, seja em bancos digitais, que oferecem a conta remunerada. Essa conta remunerada é uma aplicação, que você tem, como se fosse uma conta corrente, mas que o seu dinheiro, enquanto está lá parado, ele está rendendo, né? Normalmente, essas contas remuneradas, elas rendem 100% do CDI. 100% do CDI é o CDI muito parecido com a SELIC, a SELIC é a taxa de juros básica da economia, hoje está em 2%, né? 2% é pouquinho? É, é pouquinho, mas a gente está vivendo um tempo de taxas de juros menores, né? No mundo inteiro e no Brasil também. Guarda essa informação, tá? Isso vai ser bem útil para a gente daqui a pouquinho. Nós estamos falando, então, de uma taxa de juros de 2%. Essas contas remuneradas chegam a dar 100% aí do CDI. Obviamente, nessas contas remuneradas, dependendo de onde você coloca esse recurso, você vai ter que pagar imposto de renda e IOF sobre o rendimento. Mas, mesmo assim, está valendo mais que a poupança. E por quê? Porque a poupança, ela rende, quando a taxa de juros está a menos de 8,5%, 70% da SELIC. E ela só tem um dia no mês em que ela rende, que é o aniversário da poupança. Então, nos outros dias, ela fica lá parada, estátua, imóvel, né? Então, se você não chegar a passar da data ali do aniversário, você perdeu a rentabilidade daquele mês. Esse tipo de conta remunerada rende absolutamente todos os dias. Tem outras alternativas? Tem outras alternativas. Você pode conseguir, por exemplo, aplicações em CDBs, que são certificados de depósitos bancários, em bancos médios, né? Em torno também de 100% aí do CDI. O que tem que se ligar? Os grandes bancos, eles pescam no balde, tá? Você já imaginar em quantos clientes tem, né? Esses bancos grandes? Sim, esses bancos que você está pensando agora, no momento, no nome deles, né? Esses bancos têm tantos clientes que vão pensar em oferta e procura. Por que eles vão oferecer rendimentos maiores para cliente que já está ali, que vai sentar na frente do gerente e perguntar, e aí? Onde é que eu ponho meu dinheiro? E o dinheiro já está ali. Ele vai colocar, obviamente, naquele banco. E quando ele botar ali, não vai ter por que pagar uma remuneração alta. Então, a rentabilidade nesses grandes bancos acaba sendo muito pequena porque esses bancos não têm escassez de recurso, tá? Eles não têm escassez de recurso. Então, não tem por que eles pegarem e pagarem remunerações mais altas. E aí, a gente tem que lembrar, botando esses bancos grandes, você vai ganhar 80%, 85% do CDI. Botando um banco médio, você pode chegar a 100%. Aí, daqui a pouco, alguém pergunta, tá, Patrícia, mas se eu botar num banco médio e der um problema? Tranquilo. O que acontece? Os CDBs, eles são garantidos pelo chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Cada CPF, uma determinada conta, um determinado banco, tem lá protegido até 250 mil. Aplicações que são dadas como CDBs, né, são de CDBs, têm essa proteção em qualquer tipo de instituição bancária que ofereça esse produto. Então, se você botar num banco grande ou se você botar num banco médio, você vai ter exatamente o mesmo tipo de proteção. Então, se liga nisso, que isso é uma alternativa. Outra alternativa também que existe é, por exemplo, você ter outras, outro tipo de aplicação que tenha a garantia de liquidez imediata. Então, se você tem que olhar lá se as aplicações que estão sendo oferecidas para você são alternativas que estejam oferecendo para você essa possibilidade, tá certo? Então, às vezes tem LCIs, LCAs que também oferecem isso. Então, quando você for aplicar a sua reserva de emergência, você tem que pensar o seguinte, ela é um investimento seguro, né? Então, o que eu disse para você aqui? Tem alternativas como a conta remunerada, tem a questão dos CDBs, tem a questão das LCIs, das LCAs, tem o próprio Tesouro Selic, né? São uma série de aplicações que ou têm segurança dada por esses elementos como, por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito ou, no caso, o Tesouro Selic que é pelo próprio Tesouro Nacional, né? Que, obviamente, vai garantir, a gente não tem, a gente não pensa numa moratória nesse sentido, esse tipo de título e que tem o quê? Liquidez diária. O que significa isso? Você tem acesso a esse recurso, né? Todos os dias. Isso é uma coisa muito importante, tá? Eu ouço, às vezes, as pessoas falarem, né? De que elas querem fazer investimentos de longo prazo. Você pode fazer investimento de longo prazo? Pode e deve. Depois que você fez a sua reserva de emergência. Nos seus investimentos de longo prazo, você pode abrir mão de liquidez diária. Mas, para a reserva de emergência, você não pode abrir mão de liquidez diária. Você pode abrir mão de rentabilidade. Você não pode abrir mão de liquidez diária. Tá? Então, isso aí tem que ter em mente, tem que ter com muita clareza de onde aplicar esse recurso. E aí, eu queria falar sobre essa questão da rentabilidade. Tá? Nós estamos vivendo num país que, atualmente, tem a sua taxa de juros de 2% ao ano. Selic hoje está em 2% ao ano. Se é uma taxa de juros baixa? É. É uma taxa de juros baixa. Tudo, né? Que todas as outras taxas, né? Elas vão olhar para a Selic como base. Então, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Muita gente pensa assim, ó. Ah, mas 2% é tão pouquinho, né? Será que vale a pena juntar para ganhar isso? Lembra que os juros compostos, eles fazem uma mágica. Da mesma forma como eles fazem as nossas dívidas crescerem, também fazem a nossa poupança crescer, né? Então, quando você tem dinheiro aplicado, você tem a chance de fazer esse recurso crescer. Mas tem que cuidar muito com as alternativas que são oferecidas para você, né? Existe uma coisa muito clara que a gente tem que entender e é o seguinte. Rentabilidade se ganha com risco. Quanto mais risco se toma, mais possibilidades, né? De se atingir rentabilidades mais altas. Então, quando alguém vier e disser a você assim, ó. Ah, eu tenho um investimento aqui com uma rentabilidade garantida, né? De 15% ao mês. Olha, pode botar embaixo milhetas garrafais. Golpe. Não tem como garantir isso. e como é que a gente leva pessoas a entrar nessa situação, né? Aceitarem isso pela ambição de ter esse resultado rápido. Não dá, tá, gente? Não dá. A gente já tem muitos históricos de gente que perdeu economias de uma vida inteira porque buscava esse tipo de rentabilidade, né? Rentabilidade que é impraticável. Você pode ter algumas alternativas que possam render isso, mas elas não podem jamais te dar a garantia disso. e outra, quando elas tiverem dado esse resultado, elas têm que dar esse resultado, né? De maneira explícita, clara, e você entenda o que você está fazendo. Então, como tudo na vida, a gente precisa estudar aquilo que a gente vai fazer, né? E a mesma coisa acontece com a questão do dinheiro. A gente precisa entender um pouco mais de finanças para fazer aplicações mais sofisticadas. não tentem fazer algo, né? Simplesmente apoiado num vídeo no YouTube que você assistiu, né? Uma aplicação muito mais estruturada baseada num vídeo de um YouTube que você assistiu. Isso não é assim, tá? Você tem que parar, estudar, entender para depois fazer as coisas acontecerem. Eu queria voltar aqui num ponto que é importantíssimo quando a gente está falando dessa questão relacionada a rendimentos mais baixos, né? Você já se deu conta que a gente está falando de uma taxa de juros básica de 2% ao ano. Você faz uma compra e você consegue um desconto, por exemplo, de 5%. Você fez uma super economia porque se aquele dinheiro fosse aplicado não renderia nem metade disso? Ah, então nós estamos num tempo de repensar o valor dos descontos que a gente recebe. E aí vem uma questão bem interessante que é o seguinte. Como vale a pena a gente poupar recursos para fazer compras à vista com desconto? Se você poupa um recurso, vamos pensar assim, a gente vai poupar um recurso para comprar alguma coisa. Aí a gente poupa e aplica. Quando a gente vai poupando e aplicando esse recurso, esse recurso vai crescendo lá. Vai crescer pouquinho? Vai crescer pouquinho. Mas no momento que você tiver o dinheiro suficiente para fazer essa compra, você apresentar lá o recurso, né? Disponível, ao vivo, assim, à vista para aquele seu vendedor, você pode conversar com ele com a possibilidade de um desconto. Se você conseguir um desconto de 5%, de 10%, esse tipo de desconto, olha o que representaria em termos de ganho financeiro desse recurso aplicado. É uma coisa gigante. Mas se você só consegue fazer isso, se você fizer o quê? Se você fizer o dinheiro ter sido poupado anteriormente, né? Para fazer frente a esse pagamento. Então, vamos começar aqui a caminhar para o final dessa live. Existe um programa agora na televisão que diz assim, né? Que o ano de 2020 devia ser chamado de 2020, né? Porque foi um ano complicado pra caramba. Mas a gente tem que tirar algum tipo de ensinamento desse ano. Não dá pra gente passar batido, né? E como eu disse lá no início, talvez o ensinamento primordial é que improvável é bem diferente de impossível, né? E o impossível, né? Tá lá nas suas... Tá lá dizendo que nunca vai acontecer, mas o improvável sempre tem uma possibilidade de acontecer, ainda que mínima, né? Esse ano muita gente perdeu renda, né? Perdeu emprego, né? Sem contar, obviamente, todas as outras perdas muito mais significativas que isso, que foram as perdas de vidas, né? Mas, pra gente começar o ano de 2021, né? Bem, além de, obviamente, a gente fazer toda essa nossa parte de cuidado da saúde sua e do outro, vale a pena também cuidar da saúde financeira. o que a gente sabe, né? Que desequilíbrios financeiros levam pessoas a um estado de doença física, de doença emocional, né? Que tem esse cuidado, isso deteriora casamentos, deteriora relações, então, tudo começa com a gente tendo esse cuidado com as nossas contas também. Então, faz esse mapeamento, como eu te disse, verifica se você está indo, tá certo? está indo para o lugar certo, né? Aqui estão me perguntando, né? O que que são gastos que costumam engolir as nossas finanças? Depende, né? Por exemplo, eu acho que uma coisa que é muito relevante é esse lance da gente viver acima de um padrão do que a gente pode viver, né? Muita gente mora num prédio, paga um condomínio que não cabe na sua renda, muita gente tem hábitos, principalmente ligados a lazer que não cabem na sua renda, né? Então, esse tipo de gastos são gastos que acabam fazendo o quê? Pressionando demais as nossas despesas e evitando que a gente forme poupança. Porque isso é uma coisa importante, mais importante de poupar muito é poupar sempre, então você sempre tem que ter, né, esse andar no degrau de baixo aqui para que caso haja algum tipo de movimentação imprevista, a gente consiga fazer acomodação. Então, feita essa grande olhada no orçamento, é importante dar essa verificada no que pode ser cortado temporariamente que seja, né, e montar essa reserva de emergência. Lembra que eu te falei, então, reserva de emergência depende do teu vínculo de trabalho, isto é, de quão estável é a sua relação com o teu emprego e, portanto, com a tua renda, né, essa que é a questão mais importante. Essa reserva de emergência tem que estar na cabeça que tem que ser usada para emergência, tá bom? E as emergências, elas têm essas características de ser o imprevisto, de ser o inusitado, de ser o inadiável, de ser o necessário, tá bem? A gente só começa a aproveitar a reserva de emergência para alguma oportunidade quando a gente já respeitou o mínimo de segurança. Onde eu vou aplicar esse recurso? Eu vou aplicar esse recurso em algo que me garanta liquidez, né? Garanta liquidez mesmo que eu tenha que abrir mão de rentabilidade. Mas lembra, né, tem alternativas de minimizar a perda de rentabilidade. No sentido de quê? De procurar as alternativas que dê a rentabilidade um pouco maior. mas para isso tem que parar, pensar o que fazer e pesquisar essas alternativas. Tá certo? Então, verifica lá essas questões ligadas às contas nos bancos digitais, olha a questão das operativas de crédito, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, elas são super bem desenvolvidas, tem uma abrangência enorme de acesso aí, tem um monte de gente. Então, olha para as corretoras, vê alternativas que se apresentem para ti. Lembra que nós estamos um tempo de juros baixos e se se oferecerem alternativas aí com rentabilidades altas e garantidas, é se lá, da Bino, tá? Então, tem que dar uma cuidada nisso. E quando fizer, terminar a reserva de emergência, tá uma montadinha, feita, né? Pra tu dormir tranquilo e sereno, aí tu vai pensar em fazer, né, aplicações de longo prazo, aí tu vai pensar em abrir mão de liquidez, aí tu vai pensar em buscar, né, rentabilidades mais altas, mas não dá de jeito nenhum pra ter, né, esse tipo de aplicação sem ter a reserva de emergência. E aí eu vou abrir um super parêntese aqui pra encaminhar pro fechamento de fato, que é o seguinte, não adianta ter poupança e ter dívida, tá? Não adianta, né? Então, quando tu fizer esse teu planejamento, olha lá o tamanho da tua dívida, vê como é que tu pode simplesmente se livrar dessa dívida, nem que seja repactuando ela. muitas vezes as pessoas, né, têm dívidas que são caras, então uma alternativa é trocar dívidas caras por dívidas mais baratas e como é que a gente faz isso? Por exemplo, se você tá com um problema lá, né, de uso direto do cheque especial, pode ter certeza que o teu orçamento tá desequilibrado, então tu vai ter que fazer, gerar esse reequilíbrio, mas pra pagar aquele saldo devedor ali, você vai ter provavelmente fazer um empréstimo e aí vale a pena procurar nas várias alternativas de fornecedores de crédito, aquele que tiver a condição mais barata pra você e, de novo, né, repensar isso, né, ver como é que isso vai ser pago mensalmente de forma que não se pode, não se pode, não posso dizer assim, comprometer esse teu recurso e lembrando o seguinte, né, que um negócio bem interessante de fazer é, quando você tá com as contas ajeitadas, uma coisa que eu fazia desde bem novinha quando eu me casei lá há muitos anos atrás, que era o quê? Que era a chamada poupança exante, né, o que é a tal da poupança exante? Eu nunca poupei o que sobrava, eu sempre gastava o que sobrava, então, no primeiro momento, o que eu fazia? chegava o salário na minha conta, eu reservava lá o que eu tinha que guardar e com o restante eu fazia o meu mês acontecer, tá certo? Então, quando a gente se paga antes, quando a gente reconhece que esse nosso compromisso em formar reservas é um compromisso que a gente tem com a gente, né, as coisas ficam todas mais fáceis. gente, eu agradeço muito a atenção de todos vocês, eu peço desculpas, né, para as perguntas que eu não consegui responder ao longo dessa nossa live aqui, espero que a gente tenha novas oportunidades de se encontrar e em nome de todo o sistema Fê Comércio, eu agradeço, né, a disponibilidade de vocês de assistirem essa live ou quem está assistindo aqui no nosso podcast o faz a conta e desejar também, né, a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo que 2021 entrega a todos, né, duas coisas muito importantes em primeiro lugar saúde, né, e em segundo prosperidade. Tudo de bom para todos. Tchau, tchau.